Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Jaqueline, né? Com certeza muita gente chama ela de Jaque. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Eu até perguntei pra ela se ela é casada, se ela tem filho. Ela falou que ela tem três bênçãos, não parece, né? Parece uma menina aí de 20 anos. Jaqueline, então você é especializada em alisamento de cabelo sem formola? Isso, isso mesmo. Eu trabalhei por muito tempo com o formol, mas eu percebi que não estava fazendo bem para mim. Se não faz bem pra você, imagina para o cliente. Sim, isso mesmo. Então é uma área que eu não desejo parar por agora, então eu pensei assim, é melhor eu me adaptar, o que é melhor pra mim, né? Claro, sempre. Então daí eu passei pro uso sem formol agora. Agora se for analisar, né? Bem, não deve fazer mesmo, né? Porque a hora que você está trabalhando com formol, é aquela fumaça, é um cheiro muito forte. Sim, sim. Eu já passei assim por diversos... Situações difíceis. Ai, nossa, muito difíceis. Coisas assim de sair pra... Tipo assim, deixar a cliente na cadeira pra sair pra... Pra poder respirar um pouco. Sim, senão eu desmaiava. Porque eu já me deparei, às vezes, com um salão de beleza, com um cliente ali fazendo, né? Trabalhando todo o trabalho de formol e a pessoa com um pano no rosto ali, não podendo nem respirar direito. Sim, sim. Imagina, né? Então não deve ser bom pra ninguém. É, nossa, meu Deus. Nem para o ambiente. Eu lembro assim, que quando eu, como cliente, chegava pra fazer uma progressiva no meu cabelo, porque eu aliso meu cabelo desde os 12 anos, né? Eu já recebi um kit, era o ventilador na minha frente e uma toalha molhada no rosto. Era, porque é muito forte. Verdade. Da onde você veio? Eu vim de Querência do Norte. Faz tempo? Vai fazer dois anos agora, no início de fevereiro. Então, faz pouco tempo que você está residindo na nossa cidade. Sim. Já tem a tua clientela? Graças a Deus. Graças a Deus. E o teu trabalho, elas estão gostando? Nossa. É assim, eu sou bem devagar em divulgação nas redes sociais. Então, eu posso dizer que 100% da minha clientela vem de... É uma que leva para a outra. Isso, sim, sim. Vamos falar assim, é a propaganda de boca a boca? Isso, sim. Elas vêm por indicações. Nossa, graças a Deus. Porque, assim, como eu sou nova na cidade, né? Meu Deus, eu fico admirada com tantas clientes que eu tenho. Todo o trabalho que é bem feito, Jaqueline. Sempre tem bastante clientes. Sim, sim. Sempre bem procurada, né? Isso, feito com amor. Verdade. E feito com amor, principalmente. Então, gente, você que está chegando em casa agora, eu vou conversar com Jaqueline Andréia dos Santos, cabeleireira especializada em alisamento, né? Sem o uso do formol. E agora, vamos lá, né? E o que que é o alisamento de cabelo sem o formol? O que que você usa no lugar do formol? Então, são novos produtos que a gente tem no mercado agora, que possuem com a base ácida. Tem o ácido glioxílico, que é o que eu uso, sabe? Mas existem mais três ácidos. Tem o ácido lático e tem também os aminoácidos, sabe? Então, eu optei pelas três marcas que eu uso. Todos são ácido glioxílico. Sim. Isso. E não faz toda aquela fumaça? Não faz todo aquele cheiro? Não, não tem fumaça. Não tem cheiro forte. Pelo contrário, as progressivas são bem cheirosas, sabe? Bem perfumadas. Nossa, tem uma assim com cheirinho de chiclete, que é maravilhoso. É verdade. É. E daí, como no procedimento, quando eu vou selar, quando eu vou escovar, eu já tirei todo o produto, então não corre aquele risco da gente, na hora que tá secando, subir aquele monte de fumaça, sabe? Não sai, não tem nada disso. E assim, o alisamento sem formol, ele age diferente do alisamento com formol. O alisamento com formol, ele formava um engessamento no cabelo. Quem tinha o cabelo com formol, não podia nem fazer uns cachos assim, que não ficava. Eu não sei se você lembra, antigamente, o pessoal que tinha progressivo, o cabelo era liso. Liso, liso. Reto, rito. Reto, reto, sabe? Tipo, a pessoa tentava fazer um cacho pra ir num casamento e aquele cabelo caía. Rapidinho, ele desmanchava tudo. Isso, caía tudo, né? Hoje em dia, não. Porque o que que acontece? Nos nossos procedimentos sem formol, a gente lava o cabelo, não precisa também daquele shampoo tão agressivo, anti-resíduo, né? Que muitas pessoas... O shampoo também tem que ser adequado? Sim, sim, isso mesmo. Cada... Tipo assim, meu alisamento lá, ele é personalizado. Então, cada pessoa que vai, eu vejo qual que é a situação do couro cabeludo dela e eu uso o shampoo apropriado pra ela. Não é só um shampoo, tipo, o anti-resíduo pra todas, entendeu? Então, a gente... O cuidado vem desde o lavar, né? E conforme a gente lava esse cabelo, abre essas cutículas, aí ele já prepara o cabelo pra receber o ácido, né? Isso, o produto. E ele age lá dentro do córtex capilar. E o formol, não. Ele era só... Ele agia só pela parte de fora do cabelo, sabe? Sim. Por mais que era lavado, bem higienizado os cabelos. Então, o alisamento com formol, ele não tinha essa inteligência de entrar na fibra capilar, sabe? Passar ali pelas cutículas, chegar até no córtex. Ele não tinha. Ele ficava só ali por fora mesmo. Ele formava uma... Tipo só na base ali. Isso, só aqui por fora. Ele formava ali uma camada, um gesso, ficava ali. Agora, o alisamento sem formol, não. Ele entra, ele penetra. Por isso que ele tem todo um tempo de pausa, sabe? O alisamento com formol, não tinha uma pausa. A gente passava o produto e já escovava e pranchava, né? Com o produto no cabelo. Hoje em dia, não. Hoje tem todo um processo de tempo de pausa. A gente varia conforme o tipo de cabelo, entendeu? Porque esse tempo de pausa é o momento que o produto vai entrar no córtex pra fazer o alinhamento dos fios. Agora, sabe, você fala assim do formol, faz todo o trabalho com formol, depois você vai pranchar. É duas agressões, não é? Isso. Porque passar a prancha é muito quente, não é? Sim, muito quente. Eu nunca fiz. Muito quente. Mas eu falo daquilo que eu vejo. Sim, muito quente. O que que acontece? Se aquele cabelo ali tá com o produto, né? Não fica um cabelo assim, no português, detonado? Ele fica pesado, detonado, isso mesmo. Tanto é que a Anvisa proibiu o formol. Proibido? É. Ele é proibido, então. Isso. Ele é proibido. Mas ainda tem pessoas que trabalham com formol. Sim. Que gostam do formol. Sim, que gostam do formol. E tem cliente que prefere o formol ainda. Pela agilidade, né? Porque, tipo assim, o procedimento com formol é duas, três horas no máximo e a pessoa tá pronta. E a sem formol, não. É todo um detalhamento do procedimento. É todo, sabe? Mas também tem todo aquele cuidado com o cabelo. Fica um cabelo saudável, não fica um cabelo detonado, coisa parecida. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. O alisamento pode ser feito em qualquer cabelo? Sim e não. Tipo assim, se o cabelo estiver danificado, muito poroso, não. A gente tem que tratar primeiro. E sim, o alisamento sem formol ele é feito pra usar em todos os tipos de cabelo, sabe? Sim. Só que tem isso. A gente tem que fazer todo um procedimento, uma boa avaliação, um teste de mechas, né? Porque a gente não pode fazer um procedimento em uma pessoa que tem um histórico com outras químicas, né? Sem antes do teste de mechas. Então, tipo assim, ele é apropriado pra todos os tipos de cabelo? Sim. Ele vem da indústria pra ser aplicado em todos os tipos de cabelo. Porém, vai da saúde capilar, entendeu? Desses fios. Entendi. Isso. Como que ele tá? Se ele tá apto a receber ou não. Por isso que você tem todo aquele cuidado, você examina o cabelo. Sim. Já começa pelo couro cabeludo, que é o principal. Sim, isso mesmo. Que é onde que recebe a maior carga ainda dos produtos. Isso, isso. Porque, na verdade, tipo assim, a gente não pode chegar até o couro cabeludo, sabe? A gente tem uma quantidade de centímetros que a gente tem que respeitar. Respeitar até chegar lá. Isso, isso mesmo. Então, vamos lá. E os loiros, pode fazer a progressiva? Podem, podem sim. Ainda há aquela... um mito muito grande, assim, ah, cabelo loiro, progressiva, não. Já é o cabelo danificado, é o cabelo frágil. Isso, não combinam. Só que o que que acontece? Eu já tive muitas clientes loiras que eu já fiz e deu tudo certo. Por quê? Porque após o procedimento, há todo um cuidado, né? Essa cliente tem que continuar cuidando em casa. Só que se ela chega lá no salão com o cabelo muito danificado, também daí eu não pego, não continuo, não faço o procedimento, entendeu? Porque você sabe que não vai dar um bom resultado. Isso, isso mesmo. Não alisa. Não alisa. Se ele tiver poroso, se ele tiver elástico, se a saúde da fibra capilar não tiver 100%, não adianta nem fazer, porque daí acontece a incompatibilidade, pode ser que rompa esses cabelos, né? Esses fios, aí vem a queda. A queda não, a quebra. É, eu tive... A quebra capilar. No passado, eu queria ter meu cabelo bem loiro, mas bem loiro mesmo. Meu é com castanho escuro. E eu lembro que foi bem descolorido, né? Então, eu lembro que eu fui... Daí, quebrou todo o cabelo. Da corte químico. Detonou meu cabelo, sim. Daí eu lembro que eu fui num profissional, ele pegou meu fio de cabelo e puxou. E soltou. Ficou tudo uma molinha. Isso mesmo. Isso mesmo. Como estava o cabelo quase que sintético, né? Dá a impressão do cabelo sintético. Isso mesmo. Então, por isso que a gente tem que cuidar tanto com os cabelos, né? Isso, o cuidado... Aí, assim, ó, existem até produtos sem formol que já vem com a tonalidade azul, sabe? Pra matizar. Sim, sim. Porque o que que acontece? Às vezes, o cabelo tá loiro, apto a receber a progressiva, mas o que que acontece? A maior dúvida é que desbota, fica amarelado, sabe? Aquele amarelanja que o pessoal fala. Pra mim, pra mim, gente. Eu não gosto de cabelo cinza e nem amarelo. Aham, isso mesmo. Não consigo gostar. O tom do seu cabelo é muito bonito. Eu não consigo gostar do cabelo cinza e amarelado. Sim. Então, tipo assim, o olhar pro loiro tem todo um cuidado. É um cuidado maior ainda, sabe? Eu também acho. Isso. Quando chega uma cliente loira. Ele, pra começo de conversa, pra cuidar já é trabalhoso. Sim. Quer ter um cabelo loiro lindo, maravilhoso, que chama atenção, tem que ser bem cuidado. Isso. Tem que cuidar. Isso mesmo. Verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois nós vamos para o comercial. Quanto tempo dura um alisamento senho formal? Então, ele varia de cabelo pra cabelo e de cuidado pra cuidado. Porque assim, às vezes vai uma cliente que lava de qualquer jeito, não tem aquele cuidado home care, sabe? Então, pode ser que ele dure menos. Pode ser que o comprimento volte, sabe? Porque muita gente, muita gente mesmo não sabe nem higienizar certo, sabe? Em casa. Porque assim, o shampoo é usado só pro couro cabeludo. E muita gente chega lá falando que usa o shampoo nas extremidades dos fios, sabe? Esfrega e, nossa, isso acontece, acaba assim, degredindo o alisamento, sabe? Então, causa, tipo, como que eu posso te dizer? Às vezes é deixar o cabelo tratado e cuidado danifica o cabelo. Sim, e daí não dura tanto o alisamento, sabe? Não dura tanto o tempo. Isso, agora sim, se é uma pessoa que cuida, usa os produtos home care certinho, a gente vai cuidando. A pessoa pode voltar lá a cada três meses pra fazer o retoque apenas da raiz. Ótimo. Já que você tá falando, você deixa eu fazer uma perguntinha, eu chamo o comercial. Cabelo cacheado, cabelo de cachos, é pra fazer um alisamento. Você acha legal ou não? Sim, depende da pessoa. Se a pessoa quer alisar, vamos alisar. Agora, se a pessoa quer só reduzir o volume, eu consigo fazer também. Reduz também? Reduz também. Sem alisar. E quanto tempo depois volta os cachinhos? Não, tipo assim, ó, na redução de volume, com o alisamento sem formal, continua cacheado. Sim. Só que ele muda a estrutura, tipo assim, se ele é um 2A, ele vai ficar um A, sabe? Tipo, se o cachinho é menor, ele fica mais solto. Isso, ele fica mais solto. Com isso, parece até que o cabelo aumenta o comprimento, sabe? Tipo assim, porque chega uns cabelos que são bem cacheadinhos, bem curtinhos. Aí, quando você passa o produto e quando a pessoa só quer a soltura de cachos, né? Depois ele desce, assim, tipo 3, 4 dedos, porque ele altera a forma do cacho. Com certeza. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com ela, porque tá passando um monte de coisa pra minha cabeça. Daqui a pouco eu já esqueço tudo isso aqui e vou partindo pra outras coisas. Volto já. Já de volta, né, do nosso comercial. Então, vamos com as perguntas aqui pra Jaqueline, que o papo que é gostoso. E eu gosto de falar sobre isso. Os alisamentos sem formol provocam queda de cabelo, Jaque? Então, a queda capilar, ela sempre é um... Como que eu posso te dizer? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando tá acontecendo alguma coisa com a gente, ele dá sinais, de alguma forma. E a queda capilar, a gente precisa conhecer o nosso corpo. E a queda capilar é um dos alertas, assim, do corpo, né? Na verdade, a gente sempre tem, né? Isso. Mas tem umas pessoas que é mais, né? Que é mais. Então, daí tem que ver o histórico dessa pessoa. Tipo assim, se é muito estressada, se é muito ansiosa, se tem tireoide, se tem anemia. Depressão também, da queda de cabelo. Às vezes, é só uma vitamina que tá faltando nesse corpo, entendeu? Mas também pode ser que o profissional que tenha feito o último alisamento dela, se a pessoa, né, tem já um histórico de alisamento, relou no couro cabeludo dela, né? Porque a gente tem que manter uma distância. Se relar no couro cabeludo, pode causar uma alergia forte, uma queimadura. E dessa queimadura, vinha a queda capilar. É, deforma as feridinhas, né? Isso. E quando acontece isso, quando cai por queimadura, daí não nasce mais. É bem complicado. Bem sério. Eu também acho. Seríssimo isso. Pode pintar o cabelo antes? A gente recomenda pintar depois. 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 Também acho que deve ser mais interessante, né, Jaque? Isso, porque assim, a pessoa às vezes fala assim, ai, tô com o cabelo muito branco, eu posso pintar? E a gente fazer o alisamento semana que vem? Não. Porque é um pouco, um intervalo muito pequeno. São duas químicas, querendo ou não, a tintura é uma química, né? Só que o que a gente aconselha? A pintar depois. Porque você vai ter dois trabalhos, vai pintar hoje, daí faz a progressiva daqui 15 dias e pinta de novo, né? Olha quanto, quanto, tipo assim... É porque geralmente é esse tempo, 15 dias. Isso. Então a gente aconselha assim, faz o alisamento, com 15 dias você vai pintar, né? Porque daí você tá com a tonalidade, tipo assim, já alisou, já reconstruiu, né? Já preparou o cabelo pra receber a próxima química, que é a tintura, no caso. Agora, eu vou perguntando, já estou lembrando dessa situação. Cabelo crespinho, né? Cabelo encaracolado, coisa parecida. Eu, com 20 dias ou 40 dias, começa já a aparecer os mais anduladinhos no couro cabeludo. Como fica? Então, essa pessoa tem que, tipo assim, ó... Ela tem que fazer de novo? É, mas daí tem que ter um intervalo, né? A gente não pode fazer, assim, tipo de mês em mês. Entendi. Uma escova não resolve? Resolve. E o que é que é o mais aconselhado é assim, lavou o cabelo, já seca com o secador. Porque esses produtos sem formol, ele é ativado, a maioria, assim, nossa, 90%, ele é ativado com o calor do secador, entendeu? Então, tipo assim, usar um bom protetor térmico e usar o secador. Às vezes, só abater. Nem precisa secar escovando mesmo. Só abater no jato do secador, já alinha o cabelo e já abaixa o volume. Verdade. Mesmo bem crespo. É? Aham. As mulheres que possuem algum tipo de química no cabelo, pode fazer o alisamento sem formol? Podem, podem sim. Só que, igual eu te falei. É o que nós comentamos antes. Isso. Sempre tem que ter uma boa avaliação. Sempre tem que ter o teste de mecha importantíssimo, sabe? Nossa, não pode. Isso é fundamental. Fundamental. Pra entrar no alisamento. Que, querendo ou não, principalmente o ácido glioxílico, ele é incompatível com as químicas ENE, guanidina, sabe? Hidróxido de sódio. Então, eles são incompatíveis. Sabe os antigos relaxamentos? Sim, sim. Isso. Eles são incompatíveis, a química do relaxamento, com a química sem formol. Sim. Então, daí eu tenho que saber todo o histórico dessa pessoa, né? Qual que ela já usou. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, era sem formol. Mas, ardeu tanto o meu olho. Então, a gente liga uma coisa com a outra. Ah, entendi. Se ardeu o olho, não era sem formol. Porque, entendeu? Ela é uma química silenciosa. Ela não tem cheiro. Essa é a dica. Ardeu o olho quando tem formol. Isso mesmo. Isso mesmo. É tanto a celagem, o botox, o alisamento, as progressivas, tudo. Ardeu o olho. Você sentiu que ardeu o olho, o nariz. Todos esses procedimentos têm o... Coçou a garganta, tem o formol. Então, vamos falar assim, um tempo atrás, todos esses procedimentos eram feitos com formol. Isso. E hoje, faz se quer. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque você tem a opção de procurar o que é mais saudável, né? Certo, certo. Porque, querendo ou não, ele sem formol, ele causa... Tipo assim, é mais saudável, né? Porque não causa alergia, intoxicação, igual o formol causava. Verdade. Isso. Eu sou apaixonada por cabelo caracolado, cabelo afro, eu sou, sério mesmo. Eu gosto muito, muito, eu acho muito bonito, eu acho a mulher negra, sabe aquele cabelão assim, gente? Eu fico babando. Aquele volume, né? Aquele volume, assim. Eu gosto muito. Cabelo afro, dá pra fazer o alisamento e fica lisinho? Primeira, de primeira. É. Parece que, assim... Eu prefiro que não faça. Parece que, assim, é os mais... Como que eu posso te falar? É... O que mais te procuram? Procuram, sim. Principalmente lá na minha cidade. Na cidade que eu morava, né? Sim. Ai, só falo minha cidade. Porque eu atendo lá também. Eu atendo aqui, atendo lá. Só que, assim... Não dá pra deixar as clientes na mão, né? É o mais satisfatório, sabe? É mesmo? O resultado é impecável. Nossa! Você precisa de ver. Maravilhoso. Porque daí, o que acontece? Depois que a gente selou com a chapinha, a gente lava novamente, sabe? E a pessoa já vê o resultado ali. Então, às vezes, a pessoa chega com aquele cabelo armado, crespo. Que não tem nem os cachinhos, né? E reclama. Um cabelo que não está definido. Um cabelo praticamente sem corte. Sim. Aí reclama. Nossa, eu não consigo cuidar desse cabelo. E você transforma, assim, é uma alegria tão grande em ver, sabe? A pessoa, nossa, o brilho do olhar da pessoa, assim, nossa, é muito gratificante até. Eu imagino que deve ser muito gostoso. Isso mesmo. Nossa, demais. E como funciona o teu atendimento, Jaqueline? Então, meu atendimento... Pode deixar endereço também, para as pessoas te procurarem. Sim, sim. Tá? Meu atendimento, ele vem, assim, desde o WhatsApp. Quando a pessoa me procura, a gente ali já começa a tentar esclarecer todas as dúvidas. Você vai tirando as dúvidas, Jaqueline? Isso. Você faz só para mulher ou homem também? Nunca, nunca atendi homem. É verdade? Mas tem os caracolados também. Sim, que gostam, né? Se procurar, eu atendo também. Isso mesmo, isso mesmo. Olha, o que que acontece? Eu gosto de esclarecer as minhas dúvidas também, sabe? Tipo assim, se você me procurou, vamos supor, ai, você é lúria, mas você já fez algum outro procedimento que alisa, né? Há quanto tempo? Então, eu já vou fazendo essa avaliação online. Aí, às vezes, a pessoa mora muito longe de mim e fala assim, mas eu tenho que ir aí pra gente fazer o orçamento, pra você ver meu cabelo. Claro que eu gosto de pegar no cabelo, eu gosto de vê-lo e ao vivo, né? Porém, a gente faz avaliação online também. Às vezes, por chamada de vídeo, se a pessoa não tem vergonha. Uma outra pessoa junto com ela, mostrando bem pertinho a qualidade do cabelo. Às vezes, daí, por vídeo ou foto. A maioria delas mandam vídeo e foto, sabe? Isso é bom. E isso é melhor, facilita. Porque aqui, como é grande, na cidade que eu morava, não. Era pertinho, todo mundo ia lá. Mas aqui, não. Aqui é grande, né? Então, tipo assim, e é tudo muito corrido. A pessoa quer ir uma vez só, só pra já fazer e ir embora, né? Com o cabelo pronto. Então, tipo assim, pra facilitar isso, eu prefiro que mandem. Ou faz chamada de vídeo, ou manda, sabe? Um vídeo pra mim, ou a foto. Aí, ali, eu já faço uma elaboração de como vai ser o atendimento dessa pessoa. Porque lá, todos os meus atendimentos são personalizados. Às vezes, vai uma mãe de manhã e uma filha à tarde, e eu não faço o mesmo procedimento. Sim, é uma progressiva? É a mesma progressiva. Às vezes, é o mesmo produto, mas a técnica é diferente, entendeu? Então, daí, igual eu te falei, o shampoo muda, sabe? Porque, às vezes, é um cabelo mais seco e, às vezes, é um cabelo mais oleoso. Então, eu já mudo o shampoo pra atender esses cabelos, né? Essa necessidade do couro cabeludo. Aí, após a higienização, a gente faz uma pré-química. Ah, e o que é a pré-química? É uma hidratação... Pra ver a reação do cabelo? Pra preparar o cabelo pra receber a química, sabe? Entendi. E daí, às vezes, me perguntam assim, mas você vai aplicar uma máscara? Porque daí a gente passa uma máscara ali, espera alguns minutos, como se a pessoa fosse fazer uma hidratação mesmo, né? Aí, as pessoas falam, mas não vai selar a cutícula desse cabelo? Não. A máscara só vai penetrar no fio, né? E a gente vai enxaguar e preparar o cabelo pra receber o ativo alisante. Aí, tipo assim, eu aliso? Eu aliso não. Eu preparo o cabelo, né? Com a pré-química, seco, lavo, seco. Aplico o ativo alisante. E daí eu faço a potencialização desse produto. A potencialização desse ativo. E, tipo assim, se é a primeira vez que a pessoa vai no meu salão e ela tá com o cabelo todo crespo, ondulado ou cacheado, da raiz às pontas, é um procedimento. Eu passo o ativo alisante em todo o cabelo. Mas se é só o retoque de raiz, a gente passa só na raiz, né? E no final do cabelo, no restante, do comprimento às pontas, eu trato esse cabelo. Então, no tempo de pausa ali, que a raiz da pessoa, né? O retoque vai tá agindo. 40 minutos, vamos supor, com o ativo alisante. 40 minutos no restante do cabelo vai ser feita uma hidratação. ou se o cabelo tá muito ressecado, uma nutrição, sabe? Então, daí... Que parabéns. Isso. Porque daí a gente não pode tá passando... Tipo, a pessoa já tá com o cabelo liso, né? A gente não pode passar novamente o ativo alisante ali, porque mais pra frente pode ocasionar uma quebra capilar, né? Então, enquanto a gente tá tratando... Enquanto a gente tá alisando a raiz, a gente tá tratando o comprimento. Olha que bacana. Isso. Aí eu tenho uma prancha fria, de infravermelho, que eu uso na potencialização. Aí, tipo assim, eu intercalo. Às vezes ela, às vezes uma touca quente, sabe? Uma touca elétrica. E... É toda uma forma de ativar o cabelo. Isso. Deixar ele mais preparado, mais ativado pra receber depois. Isso. O produto pra alisar o cabelo. Ele já tá com o produto, né? Aí eu potencializo o produto no cabelo. Isso mesmo. Aí, tipo assim, eu lavo o cabelo depois do tempo de pausa, né? Lavo o cabelo. Ali mesmo eu já faço uma restabilização do pH dos fios, né? Uma neutralização. Daí eu levo a pessoa de novo pra cadeira. seco, escovo, escovo, prancho, mexinha por mexinha. Com muito cuidado, muita atenção, muita paciência, gente. Tem que ter paciência. A paciência, acho que deve levar o quê? Umas três, quatro horas? Às vezes mais. É? É. Eu falo assim, de quatro a cinco. Mas tem cabelos que eu levo seis, sete horas pra entregar um liso perfeito, né? Então eu falo assim, quando a pessoa... Um liso perfeito e bem cuidado e saudável. Isso. Isso que é o gostoso. Quando a pessoa me procura, eu já explico tudo isso. Porque às vezes é uma pessoa que tem uma criança pequena, tem um tempo curto, né? Eu já explico que demora, que demora, que eu faço com bastante cautela, assim, sabe? Tudo é feito com muita atenção, muito amor, muita dedicação pra ficar perfeito mesmo. E tipo assim, depois que eu pranchei o cabelo, aí muitas já falam, ai, que lindo. E nem terminei ainda, quase. Já vou embora. Daí eu falo, calma aí, vamos lavar de novo esse cabelo e fazer o procedimento pós-química. Que é onde eu faço uma reconstrução desse cabelo, né? Porque querendo ou não, por mais que é sem formol, tem química, né? Ele é químico, porque senão ele não alisava. Tudo que a gente faz, né? Isso. Tem a química. Porque senão ele não alisava. Então, tipo assim, como eu sei que muitas clientes não cuidam, assim, como a gente indica que cuida toda semana, né? Então a gente já dá essa reconstrução forte ali pra reconstruir o cabelo. Daí sim, ela vai pra cadeira e eu só finalizo ali com o jato do secador. Aí às vezes ela fala, ai, faz aqueles caixinhos nas pontas. É um modelo do jeito que elas gostam, sabe? Mas assim, é uma coisa que demora, mas é gratificante, sabe? Tipo assim, até às vezes as pessoas chegam, ai, sabe aquela pessoa acelerada? Que não consegue ficar muito tempo sentado, né? Com certeza. Mas daí na hora que vê o resultado, fala, ai, nossa, valeu a pena cada segundo que eu fiquei aqui. Isso é gostoso. Hoje nós estamos aqui com a Jaque, um dia de chuva, úmido. E ela saiu com o cabelo assim, na chuva, e os caixinhos estão perfeitos. Sim, sim. Que geralmente, pegou chuva e umidade, ele acaba. Já, isso mesmo. E você está com os caixinhos perfeitos do seu cabelo. Sim, sim. Um alisamento também muito bacana e que a gente percebe saudável. Isso, isso mesmo. É outro ponto, assim, muito, muito bom do alisamento informal. Porque você vê que ele fica saudável, sabe? Saudável e dura, né? E a durabilidade dele é maior também. É muito boa. Muito boa. Muito boa. Jaque, eu vou te deixar bem à vontade, você vai lá pra cá e vai deixar os teus contatos pro pessoal de casa, que com certeza muita gente ficou interessada. Ah, sim. Então, eu fico localizada ali na Avenida General Mascarenhas de Moraes, próximo à Igreja São Paulo, o meu telefone de contato é 9... É 4 4, né? É 4 4. 9-8-4-32-46-51. 4 4 9-8-4-32-46-51. Fica ali na Praça Anchieta. E quem quiser tirar alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp que eu converso. E quem quiser conhecer meu trabalho pelo Instagram, também tem o Instagram, é arrobajaquealizamentos. Lá tem várias coisas, vários trabalhos meus e vocês já podem ver, assim, o resultado de cada um deles. E qualquer coisa é só chamar, que eu esclareça as dúvidas. Obrigada, viu? Por nada. Que Jesus te abençoe. Foi muito bom te receber por aqui e você deixar aí bem claro para as pessoas a respeito do alisamento sem formal. Sim, sim. Que é uma grande preocupação para todos. Uma grande preocupação. E é um assunto, assim, tão extenso, né? Verdade. E isso que dá pra vir, tipo assim, ficar a tarde inteira falando e ainda surgem dúvidas. Verdade. Ela deixou o contato dela. Então, dúvidas? Manda ver. A hora que ela tiver um tempinho, ela já responde, ok? Isso, isso mesmo. Nem que for meia-noite, ela responde. Respondo. É verdade, é verdade. É porque às vezes, né? Cinco, seis horas cuidando de um cabelo. Isso. É corrido, mas ela dá um jeitinho. É, e daí eu atendo três períodos. Tipo assim, eu prezo a qualidade, não a quantidade. Então, tipo assim, o máximo que eu atendo são três pessoas e eu pego à noite também, sabe? Ah, é? É, então às vezes... Pega o tempo que você tem, né, minha amiga? Isso, é porque tem muita gente que trabalha no comércio, trabalha até às 18h, então eu atendo após às 18h. E quer o cabelinho bonito, liso. Isso. À noite. Isso mesmo. Aí às vezes, quando eu termino ali meia-noite, onze e meia, eu vou atender o pessoal no WhatsApp. Ótimo. Muito obrigada, que Deus abençoe e sucesso. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e volto na cozinha. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço.